Presidente, eu queria falar pela liderança da minoria, por favor? Pela liderança da minoria, deputado Elencar. Presidente, colegas deputados, deputadas, quem nos acompanha, o dia de hoje é mais um dia triste para o nosso país, mais um dia triste para esse parlamento, diante do que ocorreu na entrada da Câmara Federal. Lamentar, fala aqui como líder da minoria, deputado Freixo, nosso líder, pediu que a gente trouxesse esse relato. Lamentar aqui também os policiais do Depol que foram atingidos, da mesma maneira dos índios que foram atingidos numa batalha que houve lá fora, numa agressão covarde que o povo indígena sofreu. Eu, por coincidência, estava chegando à Câmara naquele exato momento e vi desde o início. E fomos também agredidos, depois chegou o deputado Reginaldo Lopes, covardemente pela polícia do Distrito Federal. Houve primeiras bombas jogadas pela Depol contra os índios que estavam na porta do anexo 2. Houve um recuo, algumas outras poucas bombas. Depois houve algumas... Houve mais um recuo dos indígenas. Depois houve alguns revide de flechas lançadas. Eu estava acompanhando, tem um registro de vídeo de tudo isso, ao vivo na minha rede social e outros registros no celular feito pela assessoria que me acompanhava. Chega a PM do Distrito Federal num grupo vindo pela avenida que separa o anexo 2 do 4 e depois outro grupo surge atrás do anexo 4 jogando bombas e mais bombas e balas de borracha e gás de pimenta. Os índios se afastaram, a polícia estava no centro da rua, chega mais caminhões, mais viaturas, o deputado Reginaldo Lopes chega, viu o indígena atingido, vai ver a situação, chama o socorro, aparece uma ambulância e nós fomos acompanhar os socorristas. Estavam lá uniformizados devidamente. Estávamos colados à parede do anexo 4 filmando. Qual é a surpresa? Eu, deputado Reginaldo Lopes, dois socorristas e mais cinco índios prestando socorro. Do nada começam a surgir mais bombas aonde nós estávamos. Miradas diretamente para nós, de maneira covarde, da mesma maneira que fizeram a todo momento com o povo indígena. O povo que está sendo atacado por esse governo, desde o início desse governo, um povo que está sendo atacado com a tentativa de projetos para permitir a exploração da terra indígena. E o PL 490, na verdade, é a nova colonização do Brasil. é a permissão para que o Brasil novamente seja invadido, para que as terras indígenas novamente sejam destruídas, sejam exploradas pelo homem branco, que quer dinheiro, que quer a madeira, que quer o ouro, que quer a riqueza, que quer lucrar. e sem um debate franco e aberto. O que nós temos que fazer nesse momento? E aí quero aqui parabenizar a Polícia Legislativa no comando do Barros, que foi muito bem, depois foi lá fora, negociou, acalmou a situação, negociou mais com a PM, conosco, e ali junto com a comunidade indígena. Outros deputados apareceram, deputada Fernanda, deputada Iglesias, deputado Bongás, deputada Perpétua, deputado Orlando, deputado Léo, que foram lá, deputado Isidoro também estava, depois no início, eu e o Reginaldo acompanhando, presenciou os ataques e também tentando ajudar. A Polícia do Distrito Federal, a PM, mesmo depois de eu identificar como parlamentar dessa casa, estava tão somente filmando, tão somente filmando, tem um outro vídeo da minha assessoria me filmando, eu filmando a PM e o PM, a mira a arma, manda eu abaixar o celular, eu me identifico novamente e ele continua com a arma apontada, dizendo que eu deveria desviar meu celular. essa foi a conduta da PM do Distrito Federal, de ataque, de confronto, desde o primeiro momento, só se cessou de fato depois que o policial do Depol, da Polícia Legislativa, o Barros, vem tratar, negociar, tentando acalmar os dois lados, porque a PM, de fato, em nenhum momento queria. Agora, senhoras e senhores deputados, o PL está na Comissão de Constituição e Justiça, o povo indígena está aqui há mais de uma semana, deputado Freixo, sempre de maneira pacífica, na porta do Parlamento, fazendo seus rituais, com suas vestimentas, com suas tradições, com seus apretextos, inclusive o arco e flecha, mas que ali é um simbolismo para eles. Mas nós usamos outras armas para atingirmos, armas também que foram apontadas para os parlamentares que lá estavam, de maneira covarde. Essa casa, presidente Lira, tem um exercício a fazer nesse momento. Há uma decisão que vai ser tomada pelo STF no dia 30, que trata justamente de parte do objeto do PL 490, com a pressa da Comissão de Constituição e Justiça, de votar essa matéria antes da decisão do STF. Tem medo dessa decisão? Sabe que essa decisão vai ser contrária? Sabe que essa decisão vai contrariar o objeto do projeto? Qual o sentido de votar antes? se nós queremos acalmar, líder Bongás, se nós queremos tranquilizar, líder Alessandro Molon, nós temos que suspender a tramitação desse projeto. Nós temos que aguardar. Vamos esperar o desfecho da decisão do STF no dia 30? Para que acelerar, ainda mais no clima, depois do que ocorreu hoje, de tensão, de confronto, de feridos, inclusive do parlamento, que a polícia legislativa faz parte desse parlamento. Foram atingidos, da mesma maneira a comunidade indígena foi atingida, os povos tradicionais foram atingidos, tem feridos, um deles foi ao hospital, estava desacordado, foi o que nós fomos socorrer, contra quem lançaram novamente bombas. Outros levaram tiro de borracha, tem tudo filmagem. portanto, a medida correta, a medida sensata, de bom senso, é sus... Então, a medida sensata, correta, de bom senso, de grandeza, é a suspensão da tramitação desse projeto até a decisão do STF no dia 30. É uma semana, é uma semana, porque é a pressa desse parlamento diante de um momento como esse. Então, presidente Lira, o apelo que a gente faz suspenda a tramitação do 490 até o dia 30. Obrigado.